O Facebook, o YouTube proporciona algumas formas de ganhos nativos, que são derivados ali assinantes, tem ali o superfãs, o superchat, que você pode colocar. O YouTube, está ali em torno de cinco monetizações, mas se você for colocar superchat é uma, assinantes é outra, certo? E monetização nativa é outra. Já o Facebook, e o detalhe, não tem como você compartilhar para lugar nenhum, não tem como você colocar em story nenhum, você tem que contratar story. Quando você traz uma monetização nativa para uma monetização, uma monetização nativa externa, para dentro do Facebook, que dá para distribuir todo tipo de trabalho, a tendência é que se você não souber fazer as táticas, a tendência é que se você pegar interno ali e jogar interno, se você não maquiar, não camuflar, o Facebook diminui o alcance a quase zero. Então, resumindo, já o Facebook, não. Tem cinco monetizações clássicas, que é live, em stream e vídeo, que é o vídeo curto, de três minutos, geralmente, médio. O Hells, que é vídeo muito mais curto, que também monetiza. Vou falar monetizações básicas, tá? Nativa. Monetização em live, em stream, que dá para fazer a monetização só nativa. Monetização estrela, monetização em assinantes. Detalhe, todas essas monetizações com CTA, CTA é chamado para ação. Maquiagem, algum tipo de estratégia, tal do Captuation, quando fala americano, mais ou menos isso. Você faz algumas macetes, você aumenta a fórmula de ganhar dinheiro. Fora essas cinco, que são básicas, tem duas complexas, que são marcas e collabs, que é quando você marca uma empresa grande, como a Coca-Cola, ou como a sua própria empresa, entendeu? Eu pego e marco nas minhas postagens a sua empresa e também tem o tal de estante ártico, que é quando eu coloco anúncios, não, matéria escrita, artigos, notícias ou matérias, uma construção elaborada, tal, 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 com tanto nacional como internacional. Resumindo, hoje o Facebook é o local que mais grande é.